O tico-tico está, está outra vez Que o tico-tico está comendo o meu futebol Se o tico-tico tem o que se alina o pão Que eu vou comer umas minhocas O tico-tico está, está outra vez Que o tico-tico está comendo o meu futebol Eu sei que é real é ver o pão no meu campo E vem com o mar, mas tu cala, tu pata Mas por favor, te arrepiço no celeiro Porque se acaba, começou o fubá inteiro Tira esse tico de lado, se não tem o fubá Tem tanta futa que ele pode picar O pino é tudo para ver que consegui O tico é o texto para ver que se caminha O tico é o tico, o tico é o meu futebol Se o cara não vai ter o fubá E o que não pode ter atenção O tico-tico está, está outra vez aqui O tico-tico está comendo o meu fubá O tico-tico tem que ser o meu futebol Que eu vou comer uma minhocas O tico-tico está, está outra vez aqui O tico-tico está comendo o meu fubá O se que eu tenho é o meu futebol O tico-tico está comendo 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 o meu futebol Porque se acaba como um sofreu para cantar Se eu senti com a delarada Se manda-me por parte Até a fruta que ela pode brincar E eu fiz tudo, tudo, pegue só sem cria Que é o posto para a fruta que ela caminha Pode ser o gato nas palas ou limpa Tico-tico-tico, tá outra vez aqui Tico-tico, tá comigo, tô comigo, tô com a delarada Tico-tico, tá comigo, tô com a delarada Que ela pode afirar Tico-tico, tá outra vez aqui Tico-tico, tá comigo, tô com a delarada E eu fiz tudo, tudo, pegue só com a delarada O tico-tico tá todo nessa aqui O tico-tico tá comendo meu papo Se tico-tico tá, ele me alimenta Que não comer, que não me engano, que não me engano O tico-tico tá todo nessa aqui O tico-tico tá comendo meu papo É o seu que alimenta, que não me engano Que eu me engano, que ele pode picar Tico-tico